Lutador completo, Davison. Um dos melhores quadros do XFC, sem dúvida. De novo, procura aí a sua especialidade, quase tomou uma ajoelhada, tenta agora um giratório, não pegou. E assim terminou o terceiro round. Que luta, hein? Ótima luta, ótima luta, mais um round aí a favor do Dragon, né? Enfim, a gente não viu o combate inteiro, volto a dizer, você tá acompanhando os melhores momentos. Essa é uma luta de cinco rounds, são cinco rounds de cinco minutos. E a nossa intenção foi justamente essa, colocar essa dinâmica na luta. Pra você que tá em casa, conheça melhor esse lutador que tá de bermuda verde, que vai lutar na semana que vem no XFC, na sexta edição do XFC no Brasil, o primeiro evento da segunda temporada do XFC, voltando com tudo, Marcelo. É, de cara nova, de logo novo, olha só o primeiro knockdown aí do Davison, hein? Pegou legal. Compartilhe tudo sobre o XFC na internet e nas redes sociais, hashtag XFC na rede TV. Impressionante, né, Marcelo? Você viu que esse é o quarto round, a luta não foi pro chão em momento nenhum. Nada, nada, nada de chão, nada de solo e os dois atletas querendo resolver a parada em pé. E nessas categorias é difícil sair em nocaute, né? Porque são atletas que não tem a mão muito pesada, né? Ó, só faz, só pra queimar minha língua. Que coisa, hein? Conseguiu ali uma rasteira pra projetar, jogar pra baixo ali o russo. Davison vai aos poucos dominando completamente o combate, hein? Não domina, faz o que quer, né? Você viu, chuta embaixo, chuta em cima, combina golpes de mão. Realmente ele tá no nível acima, né? Mas vai pegar uma pedreira, viu, Marcelo? O Elon Lowey é uma pedreira dura. Resistente demais. Resistente, experiente. É um atleta que já passou pelos maiores eventos de MMA do mundo. É um ótimo teste pro Lowey. E só lembrando, Marcelo, que é uma luta que vale cinturão. É o primeiro cinturão do XFC que vai ser disputado no Brasil. É essa luta, né? Entre Davison, Dragon Ribeiro e o Elon Lowey. O Dragon vai colocar o cinturão da categoria peso-pena em disputa. Aí vai ser a primeira disputa de cinturão no Brasil. Vai ser legal demais. Olha a joelhada. Pegou ali no queixo do Sharipov, que não tava com seis apoios. Acabou levando a pior ali, mas resiste muito bem também. De novo, a esquerda encaixa. A direita passa reto. A resposta do Sharipov vem no chute alto. Fica na guarda. Continua limpando o rosto ali o Davison. Ainda naquele toque ali no primeiro round. E vai conectando as suas sequências, né? Aos pouquinhos, vai dominando. Sempre muito tranquilo. E assim terminaria o quarto round. Um chute no joelho do Sharipov. Ah, mais uma vez, né, Marcelo? Mais uma vez, o Dragon aí, ó. Você vê esse momento que ele colocou pra baixo, né? Conseguiu dominar a perna direita do seu oponente, do Sharipov. E colocou pra baixo. Deu aquela famosa banda, né, por baixo. E... Enfim, ele faz o que quer, né? Faz o que quer no round. Combinações perfeitas. E aí o round decisivo, né? Os últimos cinco minutos que você tá vendo nos melhores momentos, na verdade, né? Tudo aquilo que melhor aconteceu no combate. Pra você ficar só com o filha mignon, né? Do que aconteceu nessa grande disputa de título, de cinturão. E nesse último round, é claro que o Russo partiria pra cima. Tava em franca desvantagem, né? É, tava em franca desvantagem, né? E você vê aquele movimento precipitado, né? Tenta aí, e pegar as pernas, botar pra baixo de qualquer jeito. E o Dragon tá esperto, né? Não vai cair nessa daí, ó. Vai tentando encaixar uma guilhotina agora. Sinceramente, se fosse eu, não tentaria. Fica por cima mesmo, golpeando, marcando seus pontos, porque o combate tá ganho. E o Davidson, você vê que até parou um pouquinho, né? Ele vai marcando posição, na verdade, ali no adversário, mas não ataca mais tanto, né? Pra não se desgastar fisicamente até. E deixar o Russo vir pra cima, né? Porque a responsabilidade era do Sharipov, totalmente. Olha aí, começando a descer o braço, olha, soltar um pouco mais o Russo, né? Deixando o espetáculo mais bacana pra você que tá em casa. Acompanhando na casa do MMA, mais um super combate histórico do XFC com o título brasileiro com o cinturão do Davidson Dragon Ribeiro. Davidson Dragon Ribeiro e Raynon Lowy. Luta principal do primeiro evento da segunda temporada do XFC no Brasil. Aguarde, ao vivo, pra todo o Brasil e ao vivo de verdade, aqui na RedeTV. Nossa, os chutes do Davidson também, hein? Lenhador, hein? É, e o que mais impressiona, Marcelo, é a variação, né? A variação, você viu lá, chutou baixo, agora já mandou um outro chutão na cabeça, né? Você fala, não dá pra saber de onde tá vindo a perna do cara, né? Ameaça de novo o fake ali, bate pra cima. Oferece um pouco ali à direita pra esquerda do Sharipov. Tentou agora o gancho, não pegou do jeito que ele gostaria, a resposta vem curta. Davidson começa a respirar um pouco mais fundo, vai tentando esperar o tempo passar, né? Só lembrando, Marcelo, que é um atleta de apenas 24 anos de idade. Pois é, tem muita lenha pra queimar, hein? Tem muita lenha pra queimar. Tem muita coisa pra conquistar ainda na MMA o Davidson Dragon Ribeiro. Conectando muito mais golpes, né? Claro, pela situação do Sharipov, mas... Acho que ele demorou um pouquinho pra reagir, né? É, justamente. Olha como o Davidson administra, ó. Respondeu, ficou ali bem na guarda aí no chute do Sharipov. Tentou de novo aquele cruzado de esquerda, demolidor, mas passou reto. O Sharipov conhece, claro, muito bem o golpe. Você viu aí o barulho dos 10 segundos finais, ó. Que seriam os 10 segundos decisivos pro principal título. Um dos principais títulos da carreira. A sirene suou. O Sharipov continuou no movimento do golpe da projeção. E o combate terminou. Olha lá que legal. Que momento, hein? Davidson Dragon Ribeiro, dessa maneira, conquistava o cinturão do XFC. O cinturão que ele vai colocar a prêmio na segunda temporada do XFC aqui no Brasil. Vamos torcer aí pro Davidson Dragon dar um show lá em Araraquara, ó.